É, uma parada também que eu falei lá na minha live de pixel É que você tem que saber a posição que você tá Quando você tá atacando o cara, entendeu? Se, ó, tem um cara, vamos supor que tem um cara aqui nessa box aqui, ó O cara tá bem nessa box Olha, você tem que perceber a posição que você tá Se eu tô nessa posição e o cara também tá aqui Então quer dizer que eu tô de frente pra ele, certo? Ele tá de frente pra mim, concorda? Concordo Agora, se eu tiver nessa posição aqui, ó Ele já não tá mais na minha frente, ele tá na minha diagonal, entendeu? Então você tem que treinar o pixel de todos os lados, entendeu? Então quando eu estou de frente pro inimigo Quando o cara tá de frente E aqui eu não botei nenhuma rampa nem nada Aqui tá o chão assim, ó Tá o chão só E o cara tá de frente pro cara Então eu boto essa rampa E eu giro essa rampa ao contrário desse jeito Que aí eu consigo picaretar ele aqui, ó E eu fico com meu corpo protegido, tá vendo? E se eu substituir aqui, ó, a parede dele Eu cair aqui de querer Quando o cara tá na minha frente Eu costumo botar essa rampa assim E eu edito aqui E aqui eu consigo substituir, ó, atirando, tá vendo? E se ele for abrir aqui Ou se for que a parede é dele Ele vai abrir pra me atirar Eu vou ficar protegido, tá vendo isso? Tu vai ficar aí onde eu iria ficar Eu vou ficar protegido E eu consigo até reeditar essa... Se eu vi que ele abriu Eu consigo até reeditar essa rampa aqui E não tomar tiro dele E eu consigo aqui, ó, ter chance Volta aqui, ó Fica aqui Eu consigo aqui ter chance De substituir a minha própria parede E colocar a minha própria rampa na box dele Pra fazer o pico, né? E atirar nele, entendeu? E o segredo, cara, de boxe fight É assim, é você O segredo da boxe fight é você conseguir substituir parede, entendeu? E quando você consegue roubar a parede do cara E pôr a sua Puta, tem indireto, irmão Tá parado aí Quando você consegue roubar a parede do cara E colocar a sua Você consegue usar um piece control Que ele não vai ter como fazer nada Ele vai cair Ele vai ter que trocar tiro contigo, entendeu? Mas aí, Mike Mas tem vezes que eu não consigo roubar a parede do cara Então o que você tem que fazer? Você tem que... Quando você não consegue roubar a parede do cara E o cara, ele vai te atirar Você tem que perceber Pegar o tempo certo De quando ele vai te atirar Porque tem uns caras que vão abrir uma janela Então quando o cara abrir a janela pra te atacar Você já tem que ficar com a arma na mão Você não pode ficar com a picareta na mão Porque se você ficar com a picareta na mão E o cara abriu E você tá com a picareta na mão Você vai tomar bala E não vai ter como revidar nele Agora, se o cara abriu E você tá com a arma na mão Você consegue revidar ele Você tem chance de tomar tiro também Mas ele também vai tomar tiro, entendeu? Mas o segredo é sempre Você tentar substituir a parede Porque você consegue fazer O pixel que você quiser Pode fazer dessa janelinha Você consegue fazer o pixel Você tem o controle das peças, entendeu? Então, quando você estiver de frente pro cara Lá na box fight lá Que você vai jogar com o venado Tenta pôr essa parede aqui E tenta pôr ela aqui E tenta substituir aqui, entendeu? Uma outra coisa que eu faço também É invadir box Eu invado box Eu deixo a parede com pouca Com pouca vida Eu venho aqui Seleciono essa parte da rampa Que ela vai ficar assim E eu já vim aqui Dando uma picaretada invadindo, entendeu? Uma boa também É assim, rapaz Preciso roubar aqui O chão É assim O cara tá aqui, né? Aí você... Ah, vai O cara tá aqui O cara tá aqui dentro Aí você edita assim, ó Aí fica bem nessa pontinha aqui Aí você vai entrando O cara não vai conseguir segurar Sim, sim, pode ser Eu já vi sobre isso também Só que isso aí também é um ruim Que aí é muito previsível O cara já vai se ligar Esse aqui Você vai pegar o cara de surpresa Tá vendo, ó É muito rápido, ó Entendeu? É porque faz muito tempo Que eu não uso isso Mas ele usava muito Em box Quando eu queria Ruxar o cara Mas, pô, você deu um dano no cara Deixou o cara na vida Então o cara tá segurando o aparelho E você vem E tenta avançar nele assim, entendeu? Tchau